Bomberindos apresenta Gente que faz Desde criança, Silvio Martins se fingiu atraído pela natureza. Eu lembro de férias passadas com meu pai, em que ele me levava nas pescarias dele. Então eu tenho lembranças de andar no meio do mar, inclusive no ombro do meu pai. Silvio aprendeu o alpinismo e começou a escalar montanhas cada vez mais altas. Mas tinha que ganhar a vida. E acabou fazendo carreira numa indústria gráfica, só que não estava pedido. Eu tinha a perspectiva só de sempre ter um bom salário, de conseguir essas coisas que todo mundo quer. Carro, dinheiro e conforto. Mas perspectivas de fazer mais coisas eu não tinha não. O que Silvio queria estava em outro lugar. E ele resolveu arriscar tudo para seguir o coração. Queria que outras pessoas viassem andar no mato. Participar dessas coisas que eu gosto e que eu achava que seria bom para as pessoas. Para que esse sonho virasse realidade, Silvio começou uma coisa que não existia. Uma empresa de turismo ecológico. Foi difícil porque era uma coisa totalmente nova. Então tudo tinha que partir da minha cabeça. Eu pensava no risco. Pensava que era bem arriscado isso. Mas o que eu tinha que tentar? Nessa busca, ele encontrou uma companheira. A mulher, Ana Dulce, que trabalha com ele. O Silvio é uma pessoa que abandonou toda uma situação de estabilidade. Uma situação de segurança. Ele abandonou uma série de coisas que ele já tinha conquistado na vida. Para correr atrás de um sonho. Silvio e Ana levam as pessoas para um mundo diferente. Um mundo onde elas se transformam. Essa emoção que eu sinto é fazer a reação das pessoas. E saber que eu as trouxe aqui para dentro. Que eu dei essa oportunidade para elas poderem descobrir um mundo novo. Na cidade, administrar a pequena empresa é sempre um desafio. Mas eles estão cheios de planos. Eu me sinto como se de repente nós pudéssemos fazer tantas coisas que eu não consigo ver o fim disso. É uma escalada. É uma escalada. Vamos ver até onde nós vamos conseguir vencer. Fazendo uma coisa que você mesmo imaginou. Que você mesmo batalhou. É isso daí. É conseguir fazer uma coisa. Gostar de fazer. Eu faço por puro prazer. Silvio Martins. Alpinista e empresário de turismo em São Paulo. É gente que faz. Pomerilhos. O Brasil se faz. Consente de mar.